Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre novidades, notícias, rumores, fofocas, confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber, tá liberado almoçar? Vamos falar mais uma vez de informações que chegaram pelo Instagram, parece que vocês gostam, né? Parece que vocês gostam de me vir aqui agoniado com a quantidade de rumores, de fofocas e de vazamentos inexplicáveis de Homem-Aranha No Way Home. Eu já tô louco pra esse filme ser lançado, pra ver se a gente muda de assunto, fala de outra coisa, mas parece que o negócio tá rendendo, tá rendendo muito. Nunca vi um filme vazar tanto e ter tanta informação vazada que conflita igual a esse. Agora vem mais uma vez dele, né? Que tem que deixar o Patreon dele sempre cheio de gente investindo, que é o Daniel Richman, que ele que tira de onde não tem e coloca onde não cabe. O que que ele colocou agora? Agora ele fez um... Ele fez uma revelação, um humor, todo baseado no Andrew Garfield, que agora a gente vai comentar aqui. O Andrew Garfield virou o personagem principal agora, pelo menos dos rumores do Daniel Richman. Daí como é que foi? Ele fala o seguinte, que o Andrew Garfield, ele está confirmado no Araya Verso depois de No Way Home. Isso não significa que ele não estará em No Way Home. Ele estará junto com o Tobey Maguire no filme Homem-Aranha, Spider-Man No Way Home, terceiro filme. Só que isso aí vai ser só o início. Aquilo ali vai ter um spin-off, onde ele vai estar em outras produções. Ou seja, Amazing Spider-Man 3, Espetacular Homem-Aranha 3, vai rolar e segundo Daniel Richman, o Esse Homem-Aranha do Andrew Garfield estará no mesmo universo que Venom e que Mobius. Logo, apesar de todas as citações, apesar de todas as expectativas, Mobius e Venom não estão no universo Tom Holland. Não estão no universo UCM. Apesar, no trailer de Mobius, a gente vê uma clara referência ao UCM, que é o Abudri. É o Adrian Trooms, o Michael Keaton. Como isso vai funcionar? Eles vão esquecer que o Michael Keaton eles vão tirar o filme? Eles vão tirar o Michael Keaton do filme? Ele só vai aparecer no trailer? Porque isso também é possível. Não sei como vai funcionar. Se era só uma citação e eles desistiram de conectar esses universos? Pode ser que o Michael Keaton porque, a princípio, estão conectados o mundo Sony com o mundo Marvel, o mundo Disney. Tudo que acontece na Sony, acontece na Disney. Isso era de se esperar. A parceria Disney e Sony é sobre o Homem-Aranha e todo o universo Homem-Aranha. Só que teve uma virada que foi o sucesso de Venom. Até Venom, a Sony estava, pelo amor de Deus, continua comigo, Disney, porque eu não consigo me virar sozinho. Se eu lançar Homem-Aranha independentemente, eu vou flopar igual o último Homem-Aranha flopou. Então, me ajuda. E a Disney falou, eu te ajudo com essas condições. E aí fizeram um acordo. O Homem-Aranha apareceu no Guerra Civil. Depois, três filmes que já estavam assinados, mais duas participações especiais que foi em Guerra Infinita e Ultimato. Há especulações de que existem mais duas participações do Homem-Aranha. Tem muita gente apostando que será em Marvels agora, em Capitã Marvel 2. Enfim... Aí agora, com o sucesso de Venom, a gente viu que virou. Virou a chave deles. A primeira coisa que aconteceu depois que Venom fez sucesso, foi a Sony tentar sair fora do acordo. Vocês lembram? Que a Sony rompeu o acordo e precisou de uma aula de bêbado ligar para a Sony para pedir, pelo amor de Deus, para eles voltarem. E o fã também pediu muito. E aí eles refizeram um acordo mais generoso para a Sony. A Sony ficou com o acordo mais generoso para continuar o Homem-Aranha lá. Agora, se Venom 2 faz uma ótima bilheteria, se Mobius faz uma ótima bilheteria, a Sony ganha mais força ainda. Então eu acho que nesse momento eles estão naquele vai e volta. Isso aí é o que a gente sabe até agora. Como o Andrew Garfield se conecta aí. Talvez eles achem que o Homem-Aranha do Tom Holland esteja ligado demais a Tony Stark, a Homem de Ferro e ao universo UCM. E que seria muito melhor para esse universo Venom, Mobius, Aranha, Mulher-Aranha, Silk. Já são outros filmes também planejamento lá dentro. Aí tem Silver and Black, tem outros filmes também. Até Madame Téia tem. Então seria muito melhor um Homem-Aranha sem conexão nenhuma com nada que a Disney fez. Para eles poderem tocar com mais segurança e com mais independência a história. E o primeiro candidato é o Andrew Garfield, que é mais jovem do que o Tobey Maguire. O Tobey Maguire não dá mais para ele. Não dá mais para o Tobey Maguire ser Homem-Aranha. Ou fazer Homem-Aranha aposentado, que é uma possibilidade, mas também não rende um personagem de longo prazo. E também eu acho que o Tobey Maguire não está afim de pegar Homem-Aranha. O Andrew Garfield está. O Andrew Garfield, pela entrevista que ele deu no podcast, ele me pareceu muito afim. Mesmo dizendo que ninguém tinha ligado, mas que podiam ligar. E depois ele fala, nunca diga nunca. Daí, o Andrew Garfield saiu humilhado da Sony? Saiu. Ele foi sacaneado nos filmes dele? Foi. Ele adora Homem-Aranha? Tem várias provas disso? Sim. Daí, ele foi demitido? Foi. Mas as pessoas que demitiram ele não estão mais na Sony. Caíram naquele vazamento da Sony. Foi todo mundo demitido. Eu apostaria, eu acharia mais simples que a Sony entrasse com o Miles Morales. Entrasse com o Homem-Aranha do Miles Morales. Aproveitando o sucesso do game. Aproveitando o sucesso da animação entre o Spider-Verse. O Homem-Aranha do Homem-Aranha do universo. E naquele ambiente do Venom e Mobius e Mulheres-Aranha, coloca o Miles Morales e Venom que dá. Deixa o Peter Parker descansar. Deixa descansar uns anos. Aí você me pergunta, quem eu acho que seria o Homem-Aranha que a Sony tocaria depois do acordo com a Disney? Se só tivesse esses três? As três possibilidades? Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire? Eu diria que é o Andrew Garfield. É o que está mais próximo. Mas mesmo assim, entre os três, ainda acho que a Sony preferia um Homem-Aranha completamente novo. Seja ele mais Morales ou Peter Parker. Eles iam pegar um cara novo para começar tudo de novo. É o que eu acho que é mais provável de acontecer. Mas esse mundo, esse universo é maluco. O universo real é mais maluco do que o fictício. A gente vê coisas acontecendo nos bastidores que os roteiristas inspirariam um milhão de roteiristas. E é isso que está acontecendo agora nesse momento. Eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui embaixo nos comentários. Estarei de volta em breve. E vão aparecer vídeos. Já estão aparecendo vídeos aqui na tela. Escolhe um. Fica mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já no Quatro Coisas. Tchau.